Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreira do canal Bitnube, tudo bem com vocês? Então galera, faz tempo que eu não trago vídeos de farms aqui no canal, né? Porém o vídeo de hoje é sobre a Zygar Finance, a farm do projeto Zygar. Pra quem já é inscrito no canal de longa data, né, já deve ter visto ou ouvido eu falar um pouquinho sobre a Zygar. Uma plataforma onde você faz seu cadastro, realiza determinadas atividades e ganha criptomoedas por isso, né? Eu já fiz live com o fundador da Zygar, live com o co-fundador da Zygar, que inclusive é youtuber, um salve pro Ito, Aloy. Então eu resolvi trazer esse vídeo fazendo um overview sobre a Zygar Finance. Então se vocês gostam que eu traga novos projetos aqui no canal, vai deixando o like porque assim você fortalece o meu trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, mas gosta de Bitcoin, criptomoedas, farms, NFT games, enfim, tudo que engloba esse mercado. E não se esqueça do sininho porque vocês já sabem, né? Se você não ativa o sininho, você vê o vídeo atrasado e pode perder muitas oportunidades. Então ativa o sininho aí. E vamos logo pra esse conteúdo, né? Então galera, eu já abri alguns links, né, pra esse vídeo ficar um pouquinho mais direto. Esse primeiro link que tá aberto aqui, vou deixar o link dele na descrição, é da primeira plataforma da Zygar. Que é a plataforma onde você cria sua conta, realiza determinadas tarefas e aí você ganha criptomoedas por isso. Se você ainda não conhece a plataforma, o link tá aí na descrição pra vocês conhecerem, tá? E lembrando que o vídeo de hoje é sobre a Zygar Finance. Eu só queria aproveitar esse link aqui pra mostrar aqui a equipe da Zygar. É a mesma equipe, tá? Então aqui você vê que é público a equipe da Zygar. O Rui Braga é o fundador, CEO, né? Eu já fiz live com ele. O Lua Italo é youtuber também, já fiz live com o Luan, converso frequentemente com o Luan. Então essas pessoas já estão no mercado desde 2018 com essa primeira plataforma. E recentemente eles lançaram a Zygar Finance. Então aqui nós já podemos conferir também que o site, né? Que a plataforma Zygar Finance já foi auditada, né? Audit B-TechRate. Essa auditoria não é a simples, é a auditoria paga, mas completa, tá? E aqui vocês podem conferir o documento da auditoria. Inclusive vocês podem até acessar o site da TechRate, tem lá a auditoria também. Mas aqui tá o PDF certinho. E vocês podem conferir todas as observações, né? Basicamente ela passou por todos os testes aí. Mas caso vocês queiram ver aí certinho, ponto a ponto, vocês podem acessar o documento da auditoria da TechRate também aqui da plataforma Zygar Finance, tá? E basicamente a Zygar, né? Ela possui dois tokens, a Zygar Finance. O primeiro token é o token Zephy, tá? Que é o token que você recebe como forma de pagamento nas pools e nas farms da Zygar Finance. O nome do token é Zafira, né? Zephy. Foi, teve uma pré-mineração de 21 milhões, a quantidade máxima é de 180 milhões. Ele não teve taxa, ele não tem taxa de transação, né? Então você só vai pagar as taxas de rede normal da Binance Smart Chain. É um token BEP20, aqui ele vai falar um pouquinho mais. E aqui ele explica como foi a distribuição da quantidade pré-minerada. Então 10 milhões foi em forma de airdrop, né? 10 milhões foi em forma de liquidez. E mais 1 milhão, aliás, né? Formando os 21 milhões minerados inicialmente, foi para marketing, tá? Então é assim que foi dividida a mineração inicial aí do token Zephy. Descendo aqui embaixo tem três informações importantes, tá? 0% de transações FII. Então o token que você recebe, você só vai ter as taxas de transação da rede Binance Smart Chain, que é muito menor que a rede Ethereum. Eles colocaram 20 BNBs em liquidez bloqueadas por um ano, tá? Em liquidez com o token, beleza? Bloqueadas por um ano. E também 25% de todas as taxas geradas pela plataforma vão ser compradas no token Zephy e vão ser queimadas. Então essa é uma ideia aí de trazer mais escassez para o token Zephy, para controlar a escassez por um período mínimo de 120 dias, conforme está descrito aqui, tá? Então essa é a ideia. Ele tem 0% de taxa de transação, normal, que a maioria desses tokens assim tem. Uma liquidez bloqueada com 20 BNBs, isso é legal, tá? Por um ano, mínimo de um ano. E 25% das taxas da plataforma vão ser usadas aí para a queima desse token. O token ele é gerado sempre, né? Todos os dias é gerada uma quantidade aqui, como está sendo a distribuição desses tokens gerados. Então 85% dos tokens gerados vão para farm e stakes, ou seja, para a opção de farm e opção de pools. 10% dos tokens gerados vão para market e parcerias, né? 4% vai para o time e 1% vai para o desenvolvimento, para a plataforma continuar trazendo soluções aí e continuar sim indo para frente, tá? Então esse é o primeiro token. O segundo token é o token ZYF, tá? ZYF. É mais um token da Binance Smart Chain, porque toda a plataforma aqui deles funciona na rede Binance Smart Chain, né? Um token BEP20. O nome do token é Zygar Finance, o ticket dele é ZYF. Ele teve 10 milhões de tokens gerados, tá? Ele tem sim uma taxa de 5%. O que acontece com essa taxa de 5%? Toda vez que você enviar para alguém, você vai pagar as taxas de rede normal da BNB, tá? Da Binance Smart Chain. E vai ser cobrado aí 5% desse token, toda vez que você transacionar ele. O que acontece com esse 5%? Eu já vou mostrar para vocês, tá aqui embaixo. 2% vai ser distribuído, né? Para as pessoas que estão fazendo o hold, que tem o token na wallet. 2% vai para market e manutenção do ecossistema. E 1% vai ser queimado. Então isso é legal, traz uma escassez, uma deflação agora para o token, né? Ele foi criado, gerou uma inflação ali no token porque ele foi criado, teve a pré-venda e agora ele só vai tendo deflação, né? Conforme vão ser nos transacionados, ele vai sendo queimado, vai diminuindo a quantidade de tokens no mercado, tá? Então aqui explica como foi aí as moedas geradas, como foi dividido, né? 90% desses tokens, quando ele foi gerado, esses 10 milhões foi gerado, foi para a pré-venda. Inclusive, vendeu muito rápido. Até eu fui ver lá no site como fazia para comprar e já tinha vendido, eu demorei um pouquinho. Então esse token vendeu muito rápido, 9% foi para airdrops, tá? E 1% foi para parcerias, tá? Então essa foi a divisão desse token Zyf. Então basicamente a plataforma tem esses dois tokens e já foi informado que sim, aos poucos eles vão trazendo funções para esses tokens, vão trazendo aí novas coisas para você fazer nessa plataforma utilizando esses dois tokens. Então ficou mais ou menos assim a divisão. Aqui nos docs, para você acessar essa parte aqui é só você clicar em docs, vocês podem conferir os documentos da plataforma, né? E aqui está os dois tokens aqui, para vocês lerem caso vocês queiram um pouquinho a função de cada um. Vamos voltar aqui para a plataforma. Então, basicamente nós já vimos a auditoria da plataforma, conhecemos os dois tokens da plataforma, conhecemos um pouquinho da equipe, conhecemos a plataforma anterior, né? Só falta a gente conhecer aí e aprender como realmente consegue investir. Basicamente nessas plataformas de farms, né? Você geralmente tem duas opções. Aqui na Zygar Finance nós temos as farms, que é onde nós investimos LP, liquidez do par específico, tá? Que é no caso aqui tem três opções no momento, tá? Que é Zephy e BNB, Zyf e BNB e BNB e BUSD. Então nós temos essas três opções aqui em liquidez, tá? Liquidez, quando você faz liquidez nesses pares, você vai emprestar seu saldo para que haja negociação nesses pares. Então você se expõe ao risco de impermanente loss. Eu vou deixar o vídeo na descrição falando sobre o impermanente loss. Se você ainda não conhece muito bem, o vídeo vai ficar aí na descrição para tentar te auxiliar, tá? E a segunda opção é Pools, onde você realmente pega uma quantidade de moedas e deixa ali em stake mesmo e você pode tirar onde você quiser. Essa farm em específico, pelo menos no momento da gravação do vídeo, não tem bloqueios por tempo, né? Tem algumas que bloqueiam por seis dias, mas fica o aviso certinho para vocês, tá? Essa daqui até o momento eu não estou vendo nenhum tipo de bloqueio. Então você pode colocar, tirar, pode colocar, tirar umas dez vezes ao dia, desde que você tenha taxa, né, na rede Binance Smart Chain para interagir com os contratos e que você pague a taxa de depósito dependendo da pool ou da farm que você for colocar. Tá vendo que essas duas Pools aqui não tem, tá? Essas duas não tem taxa de depósito. Essa daqui já tem, essa daqui já tem, essa aqui já tem, essa aqui já tem. Aqui nas farms, mesma coisa. Tem algumas que não tem taxa de depósito, tem algumas que tem, tá? Isso serve também para incentivar as pessoas a criarem liquidez e fazerem hold dos tokens da plataforma, tá? E nos outros, como eles não precisam disso, mas precisam de dinheiro para trazer um novo ecossistema, eles botam uma taxa aí. Isso é comum também nas farms, beleza? E lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida específica, acessem o grupo oficial da Zygar Finance no Telegram, tá? Eu vou deixar o link do grupo aí na descrição, e lá vocês tentem tirar as suas dúvidas diretamente com o pessoal da equipe, tá? Geralmente, eu não recomendo que vocês tirem as suas dúvidas no privado com ninguém, tá? E muito menos ninguém vai pedir o acesso ao seu MetaMask ou pedir para você conectar num terceiro site que não tem nada a ver com a história, tá? Então tomem cuidado, mas acessem o grupo oficial aí do Telegram da Zygar Finance que vocês provavelmente vão conseguir algum contato e alguma resposta da comunidade lá, tá? Então é isso, basicamente agora nós precisamos decidir aonde nós iremos investir. Eu vou escolher essa farm aqui, tá? De Zyf e BNB, porque assim eu vou comprar um pouco de Zyf, já tem um pouco de BNB, né? Vou comprar mais um pouquinho e vou deixar aqui e eu não vou ter taxa de depósito nessa liquidez. É claro que eu vou estar exposto ao risco de impermanente loss, né? Estou aceitando esse risco, mas mesmo assim vou fazer uma liquidez aqui para explicar melhor para vocês. Eu não vou explicar a parte do pool, porque é muito mais simples. Você só precisa ter o saldo no seu MetaMask desses, de algum desses que você quer participar, tá? Clicar em Unlock Wallet. Primeiro você vai conectar a sua wallet, né? Deixa eu conectar a minha aqui. Opa, conectei. Lembre-se também de sites que você conecta, tá? O seu wallet aparece sempre em conectar. Conectar-se ao MetaMask, próximo. Não em... ou assinar alguma coisa ao conectar. Tá certo. Agora quando está em importar alguma coisa, não faça, tá? Percebi que tem muitas pessoas perdendo suas moedas por interagirem com sites fraudulentos na internet aí com MetaMask. Então conectar, beleza. Agora quando aparece alguma coisa de importar, não faça. Então leiam ali e também só vão em sites oficiais que vocês confiam, tá? Beleza, vamos lá. Então basicamente aqui você tem que aprovar o contrato. E aí vai liberar uma barrinha ali para você colocar o quanto você quer. Você coloca, pronto, confirma, acabou. Aqui na pool é só isso. Nas farms nós precisamos primeiro fazer o LP, tá? Então eu vou aprovar primeiro o contrato. Beleza, aprovei. Eu quero fazer isso aqui, ó. Aprovei o contrato. Você aprova o contrato só uma vez, tá? Tanto das farms aqui como das pools, né? Só uma vez. Então aqui eu aprovo o contrato. Beleza, vai liberar agora para mim colocar um LP nesse contrato. Deixa ele atualizar ali. Aqui na pool também. Você tem que aprovar o contrato. Você aprova o contrato só uma vez. Se você quiser colocar um pouco em cada, você pode ficar a seu critério. Aprovei aqui, tá vendo? Em farms. Voltei para farms. Aqui já libera a função stake. Só que eu não tenho nada de LP. Tá vendo? Desse par aqui específico eu não tenho LP nenhum. O LP não é um LP para qualquer um. É um LP de cada. Então eu preciso de LP de ZIF e BNB. Para mim fazer esse LP, né? Eu preciso clicar aqui em trade. Em liquid, tá? E eu preciso colocar os dois pares. Foi ZIF e BNB que eu quero, né? Porém eu ainda não tenho ZIF e tenho pouca BNB. Vou em exchange de novo. Porém eu venho na opção de trade mesmo, né? Aqui eu vou comprar primeiro o ZIF. Deixa eu colocar aqui. ZIF. Eu tenho o USDC. Opa. O USDC. Beleza. Eu quero comprar 10 dólares em ZIF. Beleza. Aqui venho em swap, clico em confirm. Se ele der algum erro assim, tá? Pode ser a questão do slip page, tá? Então eu venho aqui em configurações. Aqui eu vou colocar 9, né? Não é o ideal. Conforme a plataforma for tendo mais liquidez nesse par dos ZIF e BNB, você não vai precisar fazer isso. Mas às vezes no começo você precisa sim. Vou colocar 9 aqui, vou fechar. E agora eu clico em swap. Confirmo swap. E pronto, agora liberou. Aquilo significa o quê? Que é o máximo de movimentação no preço que eu aceito, tá? Então não é legal que você tenha que aumentar aquilo, né? Mas por se tratar às vezes de uma moeda que tem pouca liquidez ainda, que as pessoas estão colocando liquidez nela aos poucos, pode ser necessário aquilo. Eu tô vendo isso muito frequentemente nas moedas, tá? De questão de você precisar aumentar ali. Então se você se deparar com algum erro daquele tipo em qualquer outra moeda, na pancake swap ou em qualquer outra exchange estilo swap, saiba que se você aumentar o Slip Page ali, você consegue sim fazer a transação. Então eu vou confirmar aqui, vou comprar. Confirmei, comprei, tá? Ele já vai confirmar na blockchain e já vai liberar aqui no Balance os meus ZIF, tá? Vou até atualizar. Pronto, apareceu aqui em cima. Swap 10 dólares para 2.300 ZIF, tá? Lembra que tava lá 2.390 e alguma coisa? Então deu 2.300. Eu posso até confirmar aqui no BSC Scan. Deu 2.000... Deixa eu ver aqui quantas deu. Deu 2.199, tá? A questão do Slip Page também é porque tem 5% de FII. Lembra que eu falei pra vocês que as transações com essa moeda tem 5% de FII? Então isso também influencia você precisar aumentar aquele numerozinho ali pra 9, tá? Então beleza, já consegui mais ou menos os 10 dólares. Agora eu quero comprar mais BNB, tá? Vou comprar todo o meu USDT em BNB. Já pra deixar aqui mesmo que eu vou usar depois. Confirmo. Lembrando que você... Tudo que você interage na rede Binance Smart Chain, você gasta BNB pra fazer interação, né? Então você aprova o contrato, você gasta um pouquinho de BNB. Você coloca o... Cria o LP, gasta um pouquinho de BNB. Então você gasta BNB pra tudo, tá? Eu comprei ali em torno de 10 dólares de Zayef. Então eu preciso de mais ou menos também 10 dólares em BNB pra criar o LP. Fora as taxas de rede, tá? Então sempre é bom você ter um pouco a mais de BNB. Bem, eu já comprei o Zayef. Ele tá aqui no meu Metamask. Inclusive eu posso ver ele aqui também, ó. Zayef eu tenho 2.189, tá? Deu um pouquinho menos por questão das taxas lá que eu te falei. Que essa moeda, quando ela transaciona, você tem 5% de FII. Acabei colaborando aí com a deflação da moeda, mas beleza. Agora eu vou em Liquid. Venho em ADD Liquid. Eu quero colocar aqui Zayef e BNB. Quero colocar tudo que der pra colocar de Zayef. Eu preciso de 0.023 BNB. Aguardo um pouquinho, aprovo o contrato aqui. Gasto mais uma vez taxa. Lembrando que a aprovação de contrato é só uma vez. Depois você consegue fazer sem gastar taxas de rede. Aprovei o contrato, ele liberou agora o botão Supply. Agora sim eu tô criando o meu LP. Eu comprei a Zayef, comprei a BNB. Coloquei as duas aqui na quantidade. Quero usar toda a minha Zayef, né? BNB eu tenho mais, então não tem importância se sobrar. Porque eu uso pras taxas. Clico aqui agora em Supply. Já aprovei o contrato ali. E confirmo Supply. O LP é simplesmente você criando o... Juntando essas duas moedas num terceiro token. Vamos dizer assim. Então eu tenho LP, Zayef e BNB. Ele cria como se fosse um terceiro token, tá? Mas não é pra você comercializar esse token no mercado, nem nada. É só pra questões de funcionamento da plataforma DeFi, tá? Então aqui eu criei o meu LP dessas duas moedas. Beleza. Vou fechar. Aqui pronto, já tem o LP. Agora eu venho aqui em Farms. Vou lá na farm que eu quero. Que é essa daqui. Zayef e BNB. Que eu acabei de criar o LP. Clico em Stake. E pronto. Já tá aqui ó. 5,6 AF LP. Quero colocar o máximo. Vou colocar tudo. Confirmo. Vou confirmar aqui no Metamask mais uma vez. E pronto. A transação foi confirmada. É só aguardar as confirmações na blockchain. Aqui é bem fácil, tá? Vocês viram ali que eu criei primeiro o LP. Eu comprei as moedas, né? Criei o LP. Pra comprar as moedas é na função Trade Exchange. Depois você compra as moedas. Para criar o LP é em Liquids. Você tem que criar o LP certinho no par da farm que você quer. E depois você vem aqui e coloca. Ah Vinicius, e pra desfazer isso tudo? Você vem aqui, clica no menos, tá? Clicou no menos. Você vai tirar o LP da farm. Tirou o LP da farm. Agora você vai em Liquids de novo, né? Ele vai aparecer aqui ó. Pra você desfazer. Tá vendo que eu não tenho nenhum Liquids aqui. Porque ele tá na farm. Mas quando eu tirar ele da farm, ele vai aparecer aqui. Aí aqui eu vou conseguir desfazer ele. Eu vou clicar nele. Vai ter a opção de remover. Aí aquele LP que eu criei vai se desfazer. E vai voltar a ser moedas. A mesma quantidade que eu fiz quando eu coloquei? Não. Lembra que tem o Impermanent Loss. Vai depender da oscilação. Pode ser que uma moeda você tenha mais do que você colocou. E outra menos. E vice-versa. Pode ser que em relação a dólar, às vezes você tenha tido lucro, tá? Mas é sempre legal vocês verem o vídeo de Impermanent Loss que eu vou deixar na descrição. Já aqui na opção de Pools, né? Que seria mais ou menos um Stake. Você é só aprova o contrato. Aí já vai ter a opção de Stake ali. Você vai clicar na opção de Stake. Vai colocar a quantidade de moedas que você quer. E pronto. Vai confirmar que ele já vai entrar aqui. Então você não precisa criar o LP. É mais fácil. É menos arriscado. Se você for considerar aí que você tem o risco de Impermanent Loss lá. Porém, às vezes os rendimentos também são menores, né? Porque todo mundo pensa assim. Pô, vou naquele ali que é menos arriscado. E vai todo mundo no menos arriscado. No mais simples, no mais fácil. E ali o rendimento acaba ficando baixo. Enquanto os outros ficam com o rendimento mais alto. Como vocês podem ver nas farms, ó. A farm mais alta aqui, que rende mais, é essa daqui, ó. Zephy e BNB. Ela tem um peso igual a dos Zephy e BNB. Só que como é uma farm da Zephy que gera um pouquinho mais ali de moeda todos os dias. Todo mundo tem Zephy. Nem todo mundo tem Zephy. Então as pessoas vão balanceando isso e tomando a sua decisão. Basicamente aqui já tá rendendo. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui já rendeu de Zephy. Então eu já tenho 0,06 de Zephy. É só clicar em Harvest que ele vai liberar na minha carteira. E depois eu posso vender ele e fazer o que eu quiser. É, eu recomendo que vocês esperem juntar bastante, tá? Não precisa ser muito. Mas, sei lá, pelo menos uns 5 dólares em Zephy ou de rendimentos em geral. Porque senão você vai clicar em Harvest e aí você vai, vamos supor, que você sacou 1 dólar. Pagou 20 centavos de dólar de taxa de rede. Aí não vale a pena, né? Taxa de rede que eu falo é a taxa da rede Binance Smart Chain, tá? Então basicamente é assim, tá? A plataforma é bem simples e é muito fácil você fazer o LP. Mas lembrando, ficou alguma dúvida? Acesse o grupo no Telegram aí da Zygar Finance. Se tirem suas dúvidas lá com o pessoal. Eu vou entrar no grupo lá, vou estar por lá. Só não sei se eu vou conseguir acompanhar. Mas eu acho que lá vocês conseguem um bom suporte caso vocês precisem, beleza? E se não conseguir, coloque um comentário aí nos vídeos. Que aí eu vou atrás dele e falo, pô, vocês não estão dando suporte lá? Eu vou dar uma cobrada. Mas acho que vocês vão conseguir tirar suas dúvidas lá sim, galera. Então é isso. O vídeo é basicamente esse. Eu acho que eu passei por todos os pontos. Espero que tenha agregado de alguma forma pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a plataforma da Zygar Finance, tá? E também da Zygar lá, a primeira plataforma. Caso vocês ainda não tivessem conhecido, os links vão estar todos na descrição pra tá facilitando pra vocês. E lembre-se, se vocês querem continuar apoiando o meu trabalho aqui no YouTube, deixa aquele like no vídeo. Esse like ajuda muito. É muito bom você ver lá que a galera tá deixando like. Que a galera gosta que a gente traga conteúdo novo aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve aí pra você não perder os próximos conteúdos. Não se esqueça também do sininho, porque eu já disse que ele é bem importante. E vocês vão perceber o quanto ele é importante com o tempo que vocês vão acompanhando meus conteúdos. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho